Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês a lavadora Electrolux LBU16 lavando uma carga de roupas delicadas Vamos lá? Lavando quatro blusas de lã na verdade uma é de lã, que é essa daqui as demais são de tricô e como cada uma é de uma cor eu coloquei cada uma dentro de um saquinho na verdade eu coloquei três blusas de lã uma dentro de cada saquinho e deixei uma fora pra que os pelinhos de uma cor não passem pra outra e eu posso lavar as quatro juntas aí na máquina pra lavar essa carga eu vou utilizar esse lavar roupas mão biju que é pra roupa de bebê e esse é o maciante Baby Soft abrindo a dispensa vou colocar um pouquinho do sabão líquido o amaciante pra lavar essa carga vou selecionar o programa delicado vou ligar a lavadora selecionar o nível baixo de água a etapa de lavagem que eu quero que inicia é molho mais agitação normal e eu quero o molho dinâmico amaciante pra deixar as roupas de molho no amaciante durante 25 minutos ela começou a encher de água então digamos ol меня no amaciante vou ó queja Vamos lá. 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 E as etapas molho normal e molho curto juntas duraram aproximadamente 20 minutos. Vamos lá. 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 Vamos lá.